Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vlog, né? E bom galera, o vlog de hoje é muito importante porque, bom, duas coisinhas Bom, o primeiro vlog de ontem, meu, eu editei ele, mano, com muito sono Eu tô meio doente, eu tô meio de cama, então, mano, olha a minha voz como tá Então, meu, me desculpa, então eu vou meio que mostrar o que eu ganhei do YouTube Porque o vídeo ontem eu não consegui mostrar por culpa da minha Então, mil desculpas pra vocês, beleza? Bom, eu meio que abri o livro de ontem, deixa eu pegar aqui, colocar aqui, ó É esse negocinho vermelho, né, que chama Earbooking O que é Earbook? Tipo, o livro do ano Deixa eu perguntar, o livro do ano do YouTube? Sim, galera, sim Aqui tá o livro do ano dos YouTubers do ano passado, de 2015, tá ligado? Então, se eu acertar aqui pra mostrar pra vocês, mano, é muito legal, achei muito bacana, ó Quando você abre aqui, ó, não tem nada É, tem aqui o meu canal Olá, Wolf Você começou a sua aventura em 2012 É, cara, eu comecei a aventura em 2012 aqui no YouTube Aqui, ó Seu primeiro vídeo foi o Malick Divino RPG Para trazer o sucesso para o canal do YouTube Nossa Senhora Hum, ó Resoluições, tem mais que o dobro hoje O vídeo mais visto do canal aqui, ó Tem 6 milhões de views Nossa, mano, é muito louco, mano, é muito louco, é muito bacana ver, tá ligado? Muito bacana mesmo, mano Nossa Senhora, velho Aí que fala aqui, ó Parabéns pelo sucesso Aí fala, tipo, dos negócios, sabe? Tipo, uns parabéns, tudo mais Aí começa com os melhores Nossa Senhora Os melhores canais do YouTube de 2015 Aí começa, tem vários Ó, o Ambu tá aqui Vamos ver Ó, 7 minutos que eu dei ouvido também aqui 7 minutos Ó, canal canalha Caralho, que da hora, né, mano? Que da hora Vamos ver aqui, ó Hum, tem muito, ó O Zóio tá aqui Nossa, velho É muito louco, mano É muito louco ver, tá ligado? É muito louco ver Vamos ver se tem algum outro brasileiro aqui Deve ter, ó Fábrica de Monstros Que é o Léo Stronda Ó, o Lucas Lira O Japa Nossa, é muito da hora, mano Nossa Senhora Sério mesmo Que louco, ó Ó, o Luba O Luiz Maris Tá ligado, mano? Tem muito YouTuber aqui, ó Ó, o DTDM Mix Reynard Coelho Mano, é muito legal, mano É muito legal Muito legal Sério, muito legal mesmo O Augusto A Muka Mano, tá em todo mundo aqui Praticamente Sem olhada Na parte, né? Mano, deve ter O Pyong Tá em todo mundo aí Aqui no YouTube, né, mano? Então, mano Isso daqui é meio que um troféu Pra mim também Eu vou guardar, tipo Mano, muito, muito carinho mesmo Muito carinho Então, muito obrigado A galera do YouTube aí, beleza? Muito obrigado pelo livro aí, né? Vou guardar junto com as minhas placas Tudo mais Isso daqui é um troféu pra mim Então, mano Muito obrigado, YouTube Tá aí o prêmio Meio que com um livro Com os melhores canais de 2015 Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixe aquele like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Desculpa aí pela minha voz Porque tá muito ruim Mano, aqui esse lado da minha língua Tá todo cortado Eu não consigo abrir a boca direito Você tem noção? Mas Amanhã eu tô melhor já Então, é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Tchau